Boa noite, amor Meu grande amor Contigo sonharei E a minha dor Esquecerei Se eu souber que o sonho teu Foi o mesmo sonho meu Boa noite, amor E sonho, enfim Pensando sempre em mim Na carícia de um beijo Que ficou no desejo Boa noite, meu grande amor Na carícia de um beijo Que ficou no desejo Boa noite, meu grande amor Amor Boa noite, meu grande amor Boa noite, meu grande amor Boa noite, meu grande amor